ou ainda é curto vou ser sincero tem né eu aprendi isto com um indivíduo que agora é coach aí de uma equipa a atacar a que a gente se entenda ok não é de agora já não é de agora e se tu conseguires fazer um bom trabalho a atacar vai te facilitar um pouco o lado defensivo ok não é muito exigente porém este atenção não pode desleixar e é isso que os pântaros vão tentar agora segurar o máximo o máximo de pontos possível até que